Oi, gente linda, tudo bem? Aqui é mais um vídeo para o canal, o canal da Ana Marta e espero que vocês gostem desse vídeo e já deixa seu like aí, sua inscrição e depois vocês comentem o que vocês acharam. E aqui tá tudo bem, tudo certo e resolvi fazer esse vídeo contando se eu sou vegetariana, vegana, o porquê eu não como carne bovina, né? Muitos me perguntam, Marta, você não come mesmo? Faz tempo que você não come? E realmente, gente, faz muito tempo que eu não como carne bovina. Eu como assim, um hambúrguer, alguma coisinha assim, mas a carne, o churrasco de carne bovina que eu amo, amo, eu acredito que é o melhor churrasco que possa existir, é o de carne bovina. Nossa, é maravilhoso, eu gostava de comer no ponto assim, né? Ah, é muito bom, só de falar da água na boca. Mas, como eu deixei lá, se eu sou vegana, vegetariana ou porque eu não como mesmo a carne bovina, por quê? Vamos lá. Há mais ou menos, acho que 4 anos atrás, se não estou enganada, é mais ou menos 4 anos, eu tive uma queda de moto, né? De bici, eu tinha uma bici, eu amo moto, gente, eu adoro moto, se eu pudesse eu teria aquela motona grandona assim, sabe? Pra passear final de semana, mas realmente, foi bem complicada a queda que eu tive com a moto, né? Com a bici, que é bem... não corre tanto, mas a pessoa que teve um acidente que foi bem, assim, grave, né? Do ponto de vista, foi grave. E desde desse período, eu não como mais. Vou contar pra vocês como foi. Eu tava vindo do meu trabalho, no sábado à tarde, nós tínhamos almoçado, eu tava vindo embora. E na metade, assim, faltando mais ou menos uns 2 minutos pra eu chegar na minha casa, eu senti, assim, que eu fechei o olho e eu abri o olho, eu tava chegando na lombada e não vi mais nada. Eu só escutei alguém gritando, moça, moça, não levanta, você fez uma queda. Fica aí que eu já tô chamando o Ciate. Quando eu abri o olho, gente, eu tava caída no chão, né? E, tipo assim, já um moço perto de mim, conversando comigo, me acordando e dizendo assim, calma que eu já chamei o Ciate, ele tá vindo, tá? Tá tudo certo. Só que você não se mexe porque você pode ter quebrado alguma coisa. Eu, tá bom, ele não tirou meu capacete, nada, ficou ali conversando e nesse momento já encheu de gente. E quando eu olhei assim, tinha um monte, um monte de gente, assim, que eu conhecia, né? E só escutei meu nome, Marta, Marta, e daí? O que aconteceu? Marta, Marta, não se mexe. Quer que eu liga pra fulano? Falei assim, pode ligar, pega meu celular. Consegui falar, pega meu celular, tá dentro da bolsa ali, pode pegar. Daí alguém pegou o celular e ligou, né? Pra avisar que eu tinha tido uma queda. E quando eu dei por si, gente, eu tava com uma dor imensa no braço direito, mas uma dor, assim, insuportável. E o Ciate chegou, fui muito bem socorrida, conversaram comigo e eu não conseguia tirar a minha mão, o meu braço de dentro é da blusa. Ele riu, assim, a sua blusa é nova, assim, é nova. Eu vou ter que cortar. Assim, não, pode cortar, moça, que o meu braço eu não consigo mexer. Aí fizeram todo o procedimento, fui pro hospital, tudo. E eles até riram de mim lá na sala. Você dormiu? Você bebeu? Eu vim, assim, não, eu nem bebo, mas por que que você desmaiou na moto? Eu falei assim, eu não sei por quê. Aí fizeram os exames tudo, tinha que fazer, repetiram. Aí, deu umas nove horas da noite, chegou o enfermeiro com o resultado e falou assim, nossa, dona Marta, a senhora não desmaiou na moto, como a senhora pensou. A senhora dormiu na moto. Falei assim, como assim eu dormi? A sua glicose tá em 320. Falei, oi? Sim, você não bebeu mesmo. O seu sangue não acusou nada, que você não tinha bebido, mas a sua glicose tá super mega alterada. Eu, senhor amado. E desde então, gente, que realmente quando ele falou isso pra mim, eu percebi que há uns meses atrás, quando eu comia alguma carne, tipo a carne especificamente de boi, eu tinha uma sonolência após o almoço, após a janta, eu sentia assim, muito pesada, com sono mesmo. Aí eu falei, é realmente, faz sentido. Ele me orientou a procurar o meu médico do PS, aí eu disse, então tá. Aí, depois de tudo isso, eu fiquei, né, com o braço imobilizado, porque saiu uma lasquinha aqui do osso, e eu fui lá pro posto e conversei com o médico explicou que realmente a minha glicose tava muito alta, e por isso eu tinha dado sonolência, porque já eu tinha almoçado, era uma hora da tarde, era já oito horas da noite, eu tava com a minha glicose lá em cima, ele repetiu o exame, tava lá em cima a minha glicose. E ele me orientou, ele foi bem camarada, falou assim, ó, Marta, você tira a carne de boi e o refrigerante, gente, o refrigerante eu não consegui tirar, mas a carne de boi você tira, você vai ver a diferença após o almoço, após a janta, que você não consumia a carne bovina, que ela demora muito tempo. Se eu não estou enganada, acho que é 48 horas que ela demora pra você fazer a digestão, enquanto você vai soltando gordura no seu organismo, e aquela gordura é a gordura ruim, que pra mim fez muito mal, né, ainda faz mal. Ela provocou que a minha glicose subisse, e como já tem casos na família, eu achei melhor, então, evitar. E desde então, gente, já tem quatro anos que é por isso que eu não como carne de boi, né, não é porque eu não gosto, eu amo carne de boi, eu amo churrasco, mas é por isso, porque desde então que eu parei de comer a carne, eu tive uma vida melhor, né, uma digestão melhor, e realmente, o sono que eu tinha após o almoço, sumiu. Eu tenho o meu cochilo, eu tiro meu cochilo, mas antes não. Eu tirava o cochilo, eu queria dormir duas horas ali, né, e até um sábado antes de eu cair de moto, eu tinha comido carne de boi, e eu deitei no sofá, e quando eu vi, gente, eu não conseguia abrir o olho, eu dormi duas horas seguidas, eu me senti muito mal, eu senti pesada, cansada, e desde então, aquele momento que ele falou isso pra mim, que a minha qualidade de vida iria melhorar se eu deixasse de comer a carne de boi, e praticasse exercício, né, uma caminhada, ir pra academia, né, e desde então, eu segui a risca, eu não como carne de boi, tá, se eu for na sua casa e você me oferecer uma carne de boi, pode fritar um ovo pra mim, que eu não li, que eu gosto de ovo também, tá, eu só não como a carne de boi, não sou vegana e nem vegetariana, tá, é só essa carne que eu não como, o resto eu como todas, tá bom, gente? E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, tenham gostado, deixa o seu comentário também, se algum tipo de alimento te faz mal, te dá uma sonolência, alguma coisa assim, porque você fica propício a ter uma diabetes. Como eu já tava com uma pré-descabezinha, pré-disposição pra diabetes, era dois palitos que eu já ia ter ela, mas como eu parei de comer essa carne, a minha pré-disposição ficou só na pré mesmo, sempre eu meço e tá na 100, 102, 105, tá assim, tolerável, só que eu não posso abusar também do doce e nem da carne, não é só o doce que provoca diabetes, tá, gente? O que você come também provoca diabetes. E desde então, minha vida ficou mais saudável por ter parado de consumir a carne bovina, tá? Espero que vocês gostem, um beijo pra vocês e tudo de bom e deixa aí o seu comentário, tá? Se inscreva no meu canal. Beijo, da dona Marta.